Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um episódio, o sexto episódio da nossa série de Forza Horizon 1. E sem enrolação já vamos ver aqui no mapa o que tem para a gente fazer aqui. A gente liberou aqui os eventos rosa, então já vamos começar para esse evento aqui e vamos descobrindo aqui no decorrer da gameplay o que a gente tem que fazer. Beleza, vamos lá. Já tomei uma porrada aqui, né? Acho que está anoitecendo, está amanhecendo, não sei. Eu vou cortar direto para lá para não tomar muito tempo, apesar que é bem aqui do lado, né? Beleza, estamos chegando aqui no evento. Lembrando, eu desliguei tudo, cara. Eu vou tentar me acostumar com o freio ABS desligado, tá? Eu desliguei até o freio ABS, controle de tração, estabilidade, desliguei tudo. Vamos ver o que é que dá. Bom, você chegou aos eventos rosa, então deve estar fazendo algo certo. Talvez o Dak estivesse certo ao seu respeito. Eles dizem que o dinheiro não traz felicidade. Quando vencer essa corrida, eles vão ver que estão errados. Beleza, vamos lá. Sem controle de tração. Ixi, o carro... O carro fica deslizando um tempão, mano. E eu estou sem freio ABS também. Eu quero ver como é que é o esquema aqui. Se tem que apertar só um pouquinho. Se dá pra controlar de bom o freio, né? Eu acho que dá. Acho que é só não pressionar tudo, né? Pressionar só um pouquinho do freio. Dá pra segurar de boa. Vai demorar pra me acostumar, né? Porque eu estava acostumado com o freio ABS ligado. O carro está mais solto também. Eu deixei o estressamento de simulação. Então vamos lá. Vou tentar me concentrar aqui pra ver se eu consigo acostumar com isso. Cara, eu ia colocar o modo FPS, né? Eu acho que eu até tinha avisado que eu ia testar isso. Só que tem um modo gráfico, né? Que é esse aqui. E outro modo desempenho, né? Só que o modo desempenho eu não vi vantagem nenhuma. Eu acho que ele fica mais pra 360 do que pra FPS. Eu prefiro muito mais esse modo aqui. É muito mais fluido do que do outro modo que fala que é fluido. Não entendi muito bem. Acho que esses dois modos só funcionam mesmo pra Xbox One X, né? Mas eu deixei nesse modo aqui, que é muito bonito. Eu estava vendo outras gameplays e comparando dá pra gente ver que melhorou muito. Cara, eu estou tentando me acostumar aqui com o freio ABS desligado. Eu não sei se eu vou deixar não, viu? Eu não gostei muito não. O carro parece que está meio estranho. Mas vamos ver. Vamos testando aí nessa gameplay pra ver o que acontece. Eu sabia que tinha visto velocidade em você. Beleza, mano. Sem enrolação. Vamos fazer esse evento aqui. Deixa eu ver os detalhes dele aqui. Ah, esse evento aqui, o carro tem que ser até 15.000 CR, né? Pelo que eu estou entendendo aqui. Eu devo ter o carro, mas eu vou comprar outro. Eu vou direto pra feira de carros. Beleza, o nosso carro está na classe A. Olha só, tem até um reflexo aqui da... Eu coloquei esse capô, né? De fibra de carbono. Ficou da hora pra caramba. Pneuzão. Eu acho que esse pneu aqui não é o de corrida não, tá? Mas vamos lá. Eu deveria ter aumentado o tamanho do aro, né? Deixar desse jeito mesmo. Vamos lá no evento sem enrolação. Está classe A sem controle de tração. Beleza, estamos chegando aqui. Vamos ver se vai dar certo com esse carro, né? O pior é aparecer um evento pra ganhar esse carro, né? Beleza, vamos lá. Rapaz, o pessoal aqui, os personagens desse jogo aqui, eles... Não medem as palavras, né? Vamos... Oh! Cuidado aí, rapaz. Não empurra, não. Nossa, o carro está saindo de traseira, hein? Será que eu coloquei muita potência e pouca manobra? Está muito agressiva a aceleração. Vou sair de terceira nas curvas, ó. Vamos ver se eu consigo segurar ele de boa. Bora, bora. Nossa, o gráfico está massa, né, cara? Eu estava vendo as gameplays do pessoal no 360. Mano, é escuro demais, cara. Caraca, quase que eu bato ali. É muito escuro, mano. Primeirão está de quê? Nossa, velho. Está saindo de traseira. Saindo muito de traseira. Parece que ele está... Ah, ele está de Subaru, né? Ah, não. Está de Lancer. Meu amigo, pensa num carrarisco. Tem que ficar adiantando as marchas, porque senão não dá para segurar, não. Bora logo buscar esse cara aí. Esse carro aqui está com o motor do... Nossa. Olha. Ele está com o motor do... Honda NSX-R. Por isso tem esse barulhão de... carro de corrida. Caraca, cara. Que cagada. Os pilotos estão começando a falar sobre você. É isso aí, corredor. O meu pessoal no observatório quer ver você e a sua máquina de novo. Temos algumas corridas novas e uma pilha ainda maior de dinheiro para o vencedor. Te vejo lá, mano. Não, agora eu não vou ir, não. Deixa eu ver aqui. Tem uma corrida aqui próxima, aqui, ó. Tomara que a gente consiga participar, né? Deve ser Doge. Será que eu tenho algum Dojão? Eu não estou lembrado. Eu sempre esqueço, mano. Vamos lá. Eu acho que eu tenho um Dojão. Acho que eu tenho um Dojão. Vamos cortar direto para lá para o vídeo não ficar muito grande, né? Beleza, estamos chegando aqui. Eu lembro que eu ganhei um Dojão, né? De algum chefão. Agora eu não lembro quem foi. Tomara que ele esteja na classe A completa, né? Sabe, todo mundo está empolgado com você. E por todas as boas razões, continue detonando. É, ele está R$599,00, mas vamos com ele. Na Ucrânia, nós dizemos que um piloto como você é como um pescoço no toco de árvore. E eu estou ansioso para usar o machado. É, esse game aqui é totalmente politicamente correto, né? Caraca! Pessoal aqui é meio... É sangue no olho, pessoal. Aqui é meio arrogante. Ai, caramba. Quase. Está com o cessamento de simulação. Aí, às vezes, dependendo, ele dá uma... Nossa, mas que carro bravo é esse? Ele dá uma perda de controle, né? Nossa, as marchas desse carro aqui... Eu acho que tinha que colocar a transmissão de corrida aqui, hein? Ia ficar God. Parece que o evento está anoitecendo. Agora devagar. O som desse carro é da hora, hein? Muito bom, gostei. Vamos concentrar aqui no evento, que são só três voltas, né? Pô, os caras ali tudo no brake test, velho. Umas curvas de alta, tudo freando. Ai, não, hein? Moço, mas que carro. Esses bumps que tem aqui, ele perde muito controle. E aí, vamos lá. É, parece que agora eu consegui domar a fera, hein? Eu já vi um bichão desse de perto, ele é grandão esse carro, velho. Tô vendo que o vidro aqui trincou. Olha, até quando começa a ficar meio tarde e tal, não fica tão saturado igual é no Xbox 360, né? Ficou muito bom, cara. É sempre bom ver um novato se destacar. Ah, gente, não tá longe da pulseira laranja, não. Agora eu não sei se eu vou nesse evento aqui. O que é isso aqui, cara? Deve ser um Volkswagen. Será que eu tenho algum Volkswagen classe EC? Aquilo ali, né? Aqui é um evento de mini? Eu tenho mini. Ah, eu vou nesse evento aqui e depois a gente corta pra aquele lá de baixo. Ah, mas tem um evento aqui mais próximo ainda, né? Esse aqui é o que? Classe A? Somente 4x4? Eu tenho classe A 4x4, pelo menos eu acho, né? Vamos lá. Vou cortar direto pra lá porque aqui vai demorar pra mim chegar lá, hein? Beleza, estamos chegando aqui no evento. Olha que bonito, cara, essa terra. Ai, aqui, aqui, aqui. Bora lá. Cara, o único carro que eu tenho é esse Nissan aqui e vai ser corrida na terra, né? Eu tô ferrado. Poderia ir com esse carro aqui, mas eu teria que aprimorar ele, mano. Eu vou aprimorar ele aqui automático, né? Mas o carro poderia ser melhor. Faça alguns aprimoramentos e terá uma chance melhor nesse evento. Eu não gosto desses aprimoramentos automáticos. Correr é como distrair-se com brinquedos. O que eu estou dizendo é isso, distrair-se com brinquedos. Correr é como distrair-se com brinquedos. Beleza, vamos lá. Eu acho que não colocou pneu de rali, né? Eu acho que nem ficou completa. Eu não gosto dessas customização automática porque nunca coloca as peças que a gente quer, né? Mas tá bom. Eu não ia voltar lá no festival pra depois ir pra cá de novo. Ia demorar muito, né? Então vamos concentrar aqui no evento porque eu preciso passar essa galera. Parece que a pista aqui não tem espaço. Eita, o cara bateu bem na árvore ali, ó. Eu lembro daquela árvore ali do modo online porque eu já bati nela também. Não, a agressividade dos caras é... sem comentários. só de comente O que é isso? O carro apagou! O carro apagou ali, eu tive que rodar a chave aqui, senão o carro não liga. É engraçado quando faz isso, mano. Não sei o que acontece quando o carro faz isso. Boa, mas tá difícil passar esse cara aqui, velho. O tamanho desse carro. Pelo amor de Deus, sai da frente. Bora. É que esse carro aqui não amassa muito, não, né? Mano, eu quase quebrei meu controle aqui pra passar essa galera aí, você tá doido? O que é isso, velho? O bagulho aqui é frenético. Beleza. Boa, boa. Eu sei que você está se divertindo. Nunca deixe essa sensação desaparecer. Cara, é impressão minha? Ou a gente tá quase indo pra pulseira... Laranja? Ó, vamos nesse evento aqui. Tomara que eu não passe aqui e apareça um carro de celeiro, que eu quero fazer um vídeo só pegando carro de celeiro. Uau, você está chegando perto do centésimo quinquagésimo lugar na classificação de popularidade. Beleza, estamos chegando aqui. Cadê o evento, mano? É aqui, ó. Aqui. Ué, será que... Ah, daqui dá pra participar do evento. Vamos lá. A pulseira laranja é a sua próxima meta. Marque mais alguns pontos e ela será sua. Os fiscais não vão deixar você entrar nesse evento, a não ser que escolha um carro diferente. Como dizem por aí, eu vou detonar você. Bora lá, bora lá. Nosso mini aqui, ele já tava tunado, tá? Eu tinha dado uma mexidinha nele. Porque esse tipo de evento aqui, você já sabe, né? Não é tão easy como parece. E a configuração que tava nele antes era fraquinha demais. Então eu já me preparei, que eu já tinha visto algumas gameplays do pessoal correndo com esse carro aqui e passando mal. Então eu resolvi fazer a configuração. Eu não gosto de colocar essas peças automáticas, porque o Forza, ele coloca pneu de corrida num carro desse aqui, ó. Coloca redução de peso, freio de corrida. E, tipo assim, esse carro não precisa disso, porque é um classe C. Você vai colocar um pneu de corrida num classe C, ele já vai ficar no máximo. Não vai dar pra colocar mais nada no carro. Eita, lasqueira. Tá braba que a corrida já tá difícil. Mesmo fazendo esses aprimoramentos, o primeirão tá longe. E se a gente consegue buscá-lo. Vamos concentrar aqui. A pista é muito estreita, mano. Muito estreita, os caras não aceitam. Eles não dão espaço nem a pau. Tem que ser agressivo igual eles. Fala pra mim que tem mais uma volta. Ah, tem. Não, faz a diferença demais. Esse carro aqui tá com aerofolizinho do Forza, tá com para-choque. Você entendeu? Aí, é... Deu pra colocar o motorzinho, o mesmo motor moderno que a galera tá usando aí, ó. Então você fica mais competitivo. Aquela configuração automática que o Forza faz, ela não compensa. Mas o chato é que você tem que ir lá, né, no festival e depois voltar. Aí demora um pouquinho, né. Mas se o cara tiver paciência, a corrida fica easy, né. Porque ele já deixa o carro bem equilibrado. O público ama você. Olá, eu tenho um assunto pra resolver na central da corrida. Encontre-me lá pra pegar sua pulseira laranja. Isso foi legal. Estou aprendendo. Mais uma corrida. Marco versus Lucky Bob. Você pode ficar com o carro se vencer. Então, você tá me dizendo que é valendo um Nissan GT-R? Será que eu tenho um carro classe S? Ah, não. Eu vou direto aqui pra oficina aqui porque eu não sei se eu tenho carro, mano. Depois nós vamos pegar a pulseira. Vamos aqui. Beleza, mano. Eu fiz esse Toyota Supra aqui, tá. Na verdade, a energia daqui de casa caiu. Eu fiquei preocupado. Graças a Deus, eu não perdi meu save. E eu configurei esse Supra aqui. Deixei ele totalmente diferente do anterior que a gente tinha configurado. Pra gente vencer o chefão aqui, ó. Na hora que eu cliquei aqui, já dá pra gente ver que a pista é full reta, né. Então, eu fiz um carro full velocidade pra gente enfrentar e tentar ganhar esse Nissan GT-R 2012, beleza? Vamos lá. Faça o retorno quando for seguro. Eu sei que a galera vai falar, Muka, para de ficar gastando seu dinheiro com isso aí. Esse negócio aí de viagem rápida pra esses pontos gasta um pouco de dinheiro, né. Só que eu vou pegar e vou fazer esses desafios aí em live, né. Pelo menos esses desafios dá pra fazer em live. Em off, né. Mas eu vou fazer em live pra aproveitar. E as corridas, né. A gente deixa as corridas full conteúdo da nossa série, tá. Só esses coisinhas básicas de pegar a placa também. Tem que pegar as placas, né. Pra gente não gastar dinheiro na montagem dos carros. Mas as corridas eu vou deixar elas exclusivas pra nossa série, obviamente. Então vamos cortar direto pra lá, né. Beleza, estamos chegando aqui. Na base da porrada. Vamos entrar aqui no evento, mano. Nem vou olhar a frente desse carro. Vamos entrar aqui no evento. O controle de tração não tava ligado não, viu. Era eu que tava aqui com o meio acelerador e tal. Porque esse carro aqui, ele tá com o pneu praticamente o pneu original. Ixi, o cara bateu. Ah, eu bati também. Não queria bater, cara. Meu carro tá full velocidade. É, sem aerofólio, para-choco do Forza. Tá tudo original. Só tem motor aqui e redução de peso. Que a galera falou, mano. Pra ganhar desse Nissan aí, você tem que encher o carro de peça de motor. Porque senão não ganha dele. Então eu já fiz isso. E eu tô vendo que eu tô na casa dos 360 e ele tá colado ainda. Então vamos focar aqui. E, cara, cada gameplay que eu faço desse game aqui, eu fico impressionado no nível de otimização que a desenvolvedora fez com esse jogo. Porque, cara, você vai ver a gameplay do Xbox 360, é um salto, né? Eu acho que nem o que a comunidade faz pelo Need for Speed Most Wanted em termos de melhoria gráfica, né? E de resolução. Eu acredito que não chegou nesse nível aqui, não. De otimização. Vou bater. Nossa, cara. O carro, tipo assim, ele só anda em linha reta. Eu fiz ele pra esse evento aqui. Não tem manobra nenhuma. Eu tiro o aerofólio do Fosa. Eu acho que ele tá com o pneu sem ser o original, né? Tem um lá que é o mais simples. E o resto é só a potência que tem nele. Até a transmissão dele tá a mais simples. Porque senão não ganha desse carro aí. Nossa, velho. Caraca. Tenho que ficar esperto aqui agora, hein? Mano, o carro tá muito arisco. Tá muito arisco. Vou maneirar aqui, porque agora a gente consegue chegar ao teu final. Deixa aí nos comentários o que você acha desse nível de otimização. E se tem algum Need for Speed Most Wanted com esse nível de melhoria. É, eu acho que você ganhou o meu carro. Muito bom. Quem sabe você me ensina a pilotar algum dia. Olha, ele foi humilde agora, cara. Olha, o pessoal tá começando a respeitar. E aí, como está? Sua pulseira ainda está esperando na central da corrida. Venha pegá-la. Cara, esse aqui... Mano, na moral, velho. Esse gráfico desse jogo aqui... Ah, não. Tá massa, velho. Tá massa. Eu vejo nos comentários. Ó, isso aqui era de titânio, ó. Ó, tá vendo? Isso aqui também, ó. Era de titânio. Esse matinho no chão. Vamos lá buscar a pulseira, né? Eu queria jogar mais, né? Eu acho que eu vou começar a trazer os episódios mais rápidos pra gente. Porque, ah, mano, é top demais esse jogo. Beleza. Ah, eu já podia ter cortado direto pra lá, né? Que não paga nada. Então eu vou direto pra lá logo, pra não ficar muito grande o vídeo. Parabéns, uma pulseira laranja. Você está superando grandes nomes. Ouvi dizer que o Darius Flint está começando a se preocupar com você. É, apareceu mais corridas pra gente, pulseira laranja. Eu quero fazer exclusiva essas corridas e trazer pra gente aqui do canal, tá? Então é muito importante, deixa o like, manda um salve nos comentários pra gerar engajamento, beleza? Lembrando que eu vou deixar a playlist completinha pra quem quiser ver os outros episódios que não acompanhou. E eu vou ver se eu trago mais vídeos durante a semana, que eu tô vendo que a galera quer que eu traga mais rápido. Então eu vou tentar fazer isso, beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, 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 tchau.